Ele já viu esse ruchinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem custo Que outro peixe tá modendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem